Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A ciência do amor. Ai, que delícia. Lá do canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E, mano, ele vai falar um pouquinho sobre amor, essa coisa meio escassa para algumas pessoas. Ou não, não sei. Bom, bota nos comentários aí se você já encontrou o seu amor, o seu par, a sua tampa de panela, o seu chinelo velho. É aquele negócio de antigo, eu tô parecendo um boomer agora fazendo essa merda, na moral. É verdade. Mas bora acompanha aqui naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Pra gente ver o que esse maluco vai falar sobre a ciência do amor. Eu nem sabia que tinha uma ciência do amor, tá ligado? O negócio é só chegar lá, papo, e chegou e acabou, meu irmão. Quer casar comigo? Pronto, caralho. O maluco é brabo. Tá bom, deixando seu like, um esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Eita, poderosa Black Shark está lá. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu-a. Alexandre Mária. Poxa, hoje eu acordei pela manhã e eu tava meio tristinho, assim. Tava me sentindo meio sem fé. Tava pensando, poxa, a humanidade já é do maligno. Pensando assim na minha cabeça, né? Poxa, eu tô ansioso. Aí já vai todo mundo pro inferno, mesmo acaba tudo. Já resolve logo. Eu queria ver a morte de cada ser vivente nessa Terra. No planeta Terra, eu queria que todos morressem em grande sofrimento. Porque a humanidade não tem mais pessoas. Enfim, pensando assim, essas coisas, né? A gente vê tanta coisa absurda, né? Porque esses dias eu vi no Twitter uma menina. Enfim. Que colocou fogo num bichinho. Poxa, o bichinho judiadinho. Que colocou fogo no bichinho. Daí todo mundo dava risada, assim. Uma coisa... Olha, eu fiquei mal de ator. Eu falei assim, poxa, que bacana seria. Se todas essas pessoas queibassem no mármore do inferno. Então eu tava com esse pessimismo. Eu pensei assim, poxa, tem tanto vídeo legal na internet. De casais por aí, né? Poxa, é tão bonito, né? Ver o amor, a ternura, o respeito. O carinho de um casal. Isso renova a esperança da gente. E é isso que eu tô precisando no momento. Eu falei assim, poxa, eu vou pro YouTube e vou colocar lá. Vídeos de casais. Porque senão, eu vou acabar fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Cansei de esperar. Então eu coloquei lá. Brincadeiras de casais. Eu entendi o que ele quis dizer. Justiça com as próprias mãos. Então, também tem a questão aí. Vídeos de casais. Se ele joga de repente aí no Google, talvez ia aparecer outro tipo de vídeo de casais. Deixa eu ficar quieto aqui, que senão eu vou acabar botando uma ideia na cabeça de vocês. Quer dizer, às vezes é verdade. Vários vídeos de casais é bacana. Pô, olha aqui, ó. O meu namorado me encontrou desmaiado. Reação fofa. Pô, olha que amor. Aqui também, ó. Desafio do pause com a minha namorada. Que é um desafio que você pega um controle e fica... Ah, foda-se. Trolagem eu terminei com a minha namorada. Ah, ô, para, mano. Esse daí é muito ridículo. Esse aqui já é meio questionável. E bom, pessoal, nessa minha pesquisa eu fui afunilando. Eu fui investigando, eu fui pesquisando cada vez mais fundo. E eu descobri uma coisa que me deixou... Olha, se eu já estava mal, agora nem sei como que eu estou. Eu descobri que tem toda uma gama de vídeos no YouTube que consiste, basicamente, em você assediar sexualmente a sua namorada. E tudo isso aí no pretexto de trollagem. Olha, vocês não têm a mínima noção de quantos vídeos que eles têm na internet. É surreal, assim, eu não faço ideia de onde essas pessoas vêm. Como que elas se proliferam com tanta velocidade. Eu fiquei horas pesquisando, assim, eu vi um monte de vídeo bizarro. E meus amigos... Mano! O que eu posso dizer é assustador. Trolei minha namorada, gozei na cara dela. YouTube, não me odeie. Gente... Isso é surface web. Mano, eu estava aqui com o Danilo, tá ligado? Ele estava editando vídeo, pá. Aí nós pensou assim. Ele falou pra mim, gente, por que você não faz uma trollagem da hora com a Érica, mano? Igual antes, pá. Eu falei, mano, eu não tenho mais ideia, tá ligado? Aí você pensou assim, nossa, por que eu não gosto? Só que eu pensei aqui, mano, a Érica está dormindo. Vocês viram que eu já fiz lá o mijei na cara dela? Pô, o cara já tem um histórico, pô. Um é mijo, o outro é... Bicho, daqui a pouco você vai estar cagando na cara da menina. E eu, tipo, vou jogar na cara dela, tá ligado? E assim que ela acordar, mano, eu vou falar que eu gozei na cara dela sem querer. Sem querer? Mano. Não. Cara, olha só. Ai, papai. Eu já devia esperar esse tipo de vídeo do Fel, cara. É claro que ele não ia botar uma coisa super fofa aqui sobre o amor, ou daquela reflexão, tá ligado? Embora eu falei aquelas parábolas no início, mas eu já estava ciente dessa doidice aí, tá ligado? Ah, vou te contar, meu irmão. Tem cada coisa no YouTube, meu irmão. Que, mano, e o brabo aqui, essas merda da visualização pra cacete. Sabe por quê? Porque esses são tudo bando de sem vergonha, safado, sem vergonha, safado, sem vergonha. Eu falei toda a mesma coisa. Bando de safado sem vergonha, que gosta de ficar vendo essas merda, tá ligado? Aí o cara vai e fala aqui, gozou na cara da mulher. E vocês ficam lá, eu quero ver se ele goza mesmo. Seuzinho, céu do caralho. Eu não sei se ela vai acreditar muito nisso aí não, hein, velho. Não, eu gozei aqui na sua cara sem querer, meu amor. Sem querer. Eu fiz um acidente, eu estava passando, olha, extraído, aconteceu. Não sei, não, hein, cara. Você tem que inventar uma desculpa melhor. Não, é que eu sou louco, eu não estou legal, eu não bato bem a sua maníaca. Quem que gosta? Não. Isso aí está errado. Isso aí está todo torto. Isso aí está errado e olha, em muitos níveis. Pô, se eu sou essa menina, eu não vou nem chegar a ficar brava, não, não vou nem ficar triste, ter reação. Só vou pensar assim, não, não vou reagir, vai que ele me mata. Ele é doente. Não vai dar para conversar, não bate bem a doido. Eu tenho que ser prudente. Eu falo assim, não, meu amor, está tudo bem, acontece. Joga o jogo dele, sabe? Fala assim, não, tudo bem, eu só vou para a minha casa, resolver uns negócios, passa na delegacia na hora, a delegacia da mulher. Consiga advogado bom. E tipo, ela está dormindo, tá ligado? Se está dormindo até essas horas, merece uma gozada na cara. Mano. O que é esse bicho? Essa música que ele pôs aí não condiz muito com a situação não, hein, cara? Tem que ser uma coisa, mas... Ah, mano. Não, mano. Esse foi mal muxo dele, isso aqui é muito bom, bicho. Ele já foi falando foi mal, antes dela entender o que está acontecendo. Foi mal. Fala assim, não é essa na minha cara. Eu estava sonhando, amor. Sonhando com o quê? O cara estava sonhando em pé com a calça riada. Isso aqui é ouro. Eu achei ouro, bicho. Nossa, eu gozei sem querer. Foi sem querer, irmão, tu tá com a mão no saco. Ele falando com essa vozinha triste depois de ter acabado de gozar na cara da menina, pedindo desculpa. Esse cinismo aí, bicho. Isso aí é outro nismo. Nossa! Olha que mano. Saco. Ai, que saco. Meu, gozaram na minha cara. Nossa, não posso nem dormir, pai. Desculpa, amor. Desculpa, caramba. Ai, ai, ai. Aí perde o namoro, bicho. Sonhando com esse cara. Nossa, o cara quer falar mais merda ainda. Ter gozado na cara não é suficiente. Tem que meter isso no meio. Cara, vai estourar uma veia na cabeça dessa menina aí, bicho. De estresse. Mano, você pegou, né? Não, na moral, uma sem graça é isso. Por quê? Por que será, irmão? Por que será que é sem graça? Esse moleque é muito bom, bicho. Vai tomar no... Quem é que gosta da cara dos outros sem querer? Ai, ai, esse carinha sabe trollar, viu? Puxa, gostei. Gostei. Bacana, irmão. Agora olha essa aberração aqui, ó. Coloquei uma linguiça calabresa na boca da minha namorada enquanto ela dormia e... E o quê? Tem mais? Cara, a mina tá dormi... Ai, que dor. Eu não vou conseguir... Meu Deus! Ai, cara, que brincadeira ridícula, mano. Eu não pedi pra calar a boca. Isso é errado em muitos níveis, cara. Imagina o que essa menina sentiu. Imagina você tá dormindo do nada, você sente uma sensação horrível, um negócio preenchendo a tua boca, você fica sem respirar. Caralho, porra, eu seria mais feliz se eu estivesse na Síria. ao invés desse cara e tudo isso pra ter 140 mil views. Ah, não, cara. Tá errado. Vai ver que um dia a gente se encontra. que isso, mano? Termina. Não, esse daqui... Esse daqui me dá... Olha, me dá medo, me faz mal. Não quero nem... Meu... Olha... Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Cara, eu ia... Tudo isso por causa de quê? De views. Aí você ganha view pra caraca. E aí, perde a namorada. E vai pra bronha. Escrever. Aconteceu que eu denunciei o vídeo e não apareceu mais pra mim, tá bom? Abraço. Então você vê, é um vídeo absurdo. Onde o cara literalmente expõe a namorada dele ao ridículo. Você vê... Não, assim... Desculpa, tá pausando toda hora, gente. Mas vamos lá, eu meio que duvido De vídeos assim Que tipo, uma das partes Não sabe, tá ligado? Eu duvido um pouco Porque, mano Sei lá, cara, eu posso estar errado Entendeu? Pode ser que tenha no meio Desses trolladores Imbecis aí De fato, que a outra parte, no caso a mulher Ou o homem que seja, está sofrendo Mesmo aquilo dali, não foi combinado Mas eu vou ser sincero com vocês, eu meio que duvido Que isso daí não tenha sido combinado, meu irmão Na moral, porque o que eu vejo de mulher Dessas meninas aí, mais novas aí No caso, principalmente, se expondo Ao ridículo só por causa de vídeos Eu vou te contar, meu irmão, eu não fico Surpreso, tá ligado? Então, mano Eu não duvido que esses dois aí combinaram De fazer isso daí, tá ligado? Quem, em sã consciência, ia deixar o cara Depois de fazer aquilo dali, fica bater o meral com a linguiça Meu Deus do céu Cara, isso é muito errado, meu irmão Mano, eu já levantava Se fosse com essa menina, eu já levantava, dando um chute No saco dele, pra ele aprender nunca mais a fazer isso E metia o pé na bunda dele, meu irmão Tipo, pra casa do cacete, meu irmão É bem divertido, bem bacana E você vê os comentários aqui, ó Esse cara é um mito, o KKK Olha só, ó Tirou ondas, é sem limites Tu é brabo, você é o melhor Então você vê, é um palhaço Que tá apresentando circo e todo mundo tá aplaudindo E esse palhaço aí é o Coringa É o Coringa depois de matar o Murray A humanidade tá perdida Só queria dar um abraço nessa menina aí, tadinha A bichinha ficou que a alma saiu do corpo Voltou, saiu e voltou Foi lá pra garganta, mano Fica tudo bem Ninguém pensa na menina, poxa A humanidade jaz o maligno A humanidade não tem mais solução Compartilha com seus amigos Olha essa brincadeira aqui como que é É saudável pra caramba Cê vai ver A menina namorada do cara Tava lanchando com a amiga na cozinha Daqui que ele faz Ele vai lá com o pau duro E fica interagindo com elas Com a amiga Da namorada assediando Tudo mais Pô, brincadeira aí Legal De gente assim do bem Foi aqui que elas notaram a pica Ele ficou uns 3 minutos esperando isso acontecer Depois disso daí Foi a deixa dele Pô, ele sai com essa carinha chupada aí E fica se esfregando ali nas meninas O desrespeito nesse vídeo foi quase infinito O cara fica nisso daí A exaustão A menina quase pediu a rico Falou assim Não, não dá mais pra mim Eu mereço ser amada Mano A outra lá só analisando a pica do cara Mano Amor, você pode parar de encostar o pênis na minha amiga? Que é isso daqui, bicho Que vídeo que é isso daqui? Que vídeo é, Elisa Ok, uma bolfila também É Foi noção Nossa, mano Que vergonha ali, meu pai do céu Ó o bichão com o mangalhão dele duro aí, ó Não fala nem um pio, só age Ele não falha, ele age Ele fica friccionando Essa bimba aí Foi ele entrar em cena E um caos Começou a se instalar As meninas estavam lanchando tranquila Não precisou nem falar nada O cara ainda armou Cara, assim Eu não sei como é que é os relacionamentos hoje Mas o que uma amiga estaria fazendo na casa dela De manhã, tomando um café E o namorado lá também Suspeito Ó, assim Desculpa Eu posso estar falando muita merda aqui agora, tá? Eu posso Eu reconheço isso Eu já peço desculpa Para os jovens dinâmicos modernos Mas eu não ia gostar de ter um amigo meu Dormindo aqui em casa Por mais que eu conheça a minha mulher Eu sei que ela é de boa e tal Mas eu não acho isso daí muito legal não, meu irmão Sei lá Vai ficar um negócio meio esquisito Sei lá O cara dormiu aqui Aí eu tô aqui com a minha mulher Aí de repente ela vai no banheiro O cara tá lá mijando E aí fica aquela cena mais constrangedora Aí eu tenho que acordar Se é que eu acordo Porque o meu sono às vezes é pesado Aí fica um negócio esquisito Aí vai que o maluco dá uns pitecos Uns brigodego dele aqui Aí quer dar em cima da minha mulher Aí eu peço a mesma coisa nesse cara aí, meu irmão Amiga da menina aí E aí vai dar uns em cima do maluco Tu viu que ela ficou meio que assim Ela tava meio que contra a gila Mas ela não tirou o zóio da manjuba do cara, né, meu irmão? Tá um negócio meio esquisito, né? Sei lá, um negócio esquisito Rapaz, eu não sei como é esse negócio não, irmão Duas câmeras, uma super produção Pra ele esfregar o pin nos outros Ele tá indo pra tu culpar Porque ele fica dizendo sério Cutucar quem? Você Eu ou tu? Não, eu não Ele vai cutucar quem? Quem será que ele vai cutucar? Ele tá de bola duro Nossa, que duro Então assim, foram 16 minutos Esse vídeo tem 16 minutos Que ele ficou esfregando a pista dele nos outros A amiga dele rindo 16 minutos E a namorada falando assim Por que que tá duro? O... O pau O vídeo é esse daqui, cara A ideia do cara é essa daí mesmo Ele não pensou em nada melhor Ou seja, 16 minutos que eu podia estar ali Fazendo um cursinho da Embrateque Me aprimorando Mas tô aqui vendo um marmanjo Todo troncho Com uma carinha de chupingo É aquela coisa da inclusão digital Mano Que produziu coisas como essa daqui Por isso que eu falo Puxa Se esse cara tivesse feito um curso bacana Na Embrateque De... De... Por exemplo É... Concerto de antena de TV Ele não estaria fazendo vídeo sediando ninguém Ele estaria dirigindo a empresa Tesla Motors A Apple Inc E a Microsoft Corporation Esse é um assunto que eu vou morrer falando Não tem jeito Vou morrer falado Até a próxima Bom, esse daí foi o Felco A gente trazendo um pouquinho mais pra nós aí Das... Doidices que existem na... Nossa querida internet Ainda bem que temos o Felco aqui pra poder diluir E transformar numa coisa É... Um pouco mais palatável Pra nós assertirmos, tá ligado? Se bem que tem gente que consome essa merda Mas mano, é... Eu tenho certeza que vai ter muito doido aí Quem assistiu esse meu vídeo aqui Esse react aqui E de repente vai pesquisar, tá ligado? Quer dizer, às vezes... É verdade Por isso que tem esses caras aí Porque tem Ibope, tá ligado? Tem gente que gosta e tal Eu particularmente acho ridículo, cara Se você gosta Paciência, tudo bem Eu vou te respeitar Mas ao mesmo tempo Eu acho meio sem noção Eu acho meio ridículo essa parada aí, tá ligado? Mano, esse último aí Cruz credo, mano Primeiro já foi ruim O cara, mano Falando que... Zona a cara da mulher, tá ligado? Aí... Ai, cara Agora esse daí também, mano Foi um negócio meio esquisito Como eu falei Não sei se eu consegui me expressar bem aqui Mas... Ficou um negócio meio estranho, tá ligado? Eu também quando eu acordo de manhã, mano Eu acordo com a benga dura, tá ligado? Quase rasgando short Ai, que delícia E aí fica um negócio esquisito Minha mulher traz a amiga dela Pra dormir aqui também, tá ligado? Aí eu vou no banheiro De repente a amiga dela também Vai no banheiro Aí de repente eu tô lá Manjuba tá pro alto Ela sem querer ver E aí fica um negócio meio esquisito Ela fala Amor, socorro Eu não sei, meu irmão Eu particularmente não Sei lá, meu irmão Eu já fiz esse relacionamento de hoje, meu irmão Tá muito estranho, sei lá Bom, gente O link do Felca vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido Brincadeiras à parte aqui Né? Viva ao amor Não se preocupem Que eu estou aí trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido meu react, tá bom? Deixa seu like Pra poder engajar e ajudar o negão E me fala se vocês gostaram aí Deixa nos comentários também Outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês Que aí eu sei Que vocês de fato Querem que eu assista com vocês Aquele vídeo específico Que vocês comentarem Eu acho que eu tô falando coisas demais Para uma coisa simples Pra vocês entenderem Pra comentar aí O que vocês quiserem Calma, cara Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu